Hoje vou ficar Na tarde que fina Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que fina Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fitando os meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fitando os meus Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Gotinhas molhando O rostinho seu Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vai rolar Lágrimas vão rolar Tchau, tchau. Tchau.